Música Olá, está no ar o Cidade em Foco, um programa de entrevista que debate temas que interferem no dia a dia da nossa população. Bom, segurança é o assunto do programa de hoje. Para falar sobre este tema, recebemos em nosso estúdio o Capitão Júnior da Polícia Militar. Tudo bem, Capitão? Olá, tudo bem? Obrigada pela presença. E o vereador Professor Calazans Camargo, que faz parte do Conselho Municipal de Segurança. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Obrigada, agradecemos também a sua participação. Bom, recentemente foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo a estatística sobre as ocorrências registradas nos nove primeiros meses deste ano. A gente preparou uma reportagem sobre os números de São José dos Campos. Agora eu convido vocês para juntos assistirmos essa reportagem. Vamos ver? Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, São José dos Campos teve uma queda de 33,9% no número de ocorrências de homicídios nos nove primeiros meses de 2017. Ainda de acordo com o relatório, de janeiro a setembro deste ano, o município registrou 37 ocorrências de homicídio doloso, quando há intenção de matar, contra 56 casos contabilizados no mesmo período de 2016. No acumulado de janeiro a setembro, São José dos Campos ainda reduziu em 26% o número de roubos comparados ao mesmo período do ano passado. Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, setembro foi o mês do ano com o menor índice de roubos de carros no município, 47 casos, que representa uma queda de 33,8% se comparado com agosto deste ano. Capitão, os números apontam quedas em diversos tipos de ocorrência. O que pode ter contribuído para isso? Basicamente, nós podemos dizer que em São José, essa estratégia de enfrentamento da criminalidade tem três frentes importantes. A primeira, que nós batizamos de Operação Mão de Ferro, é uma estratégia da Polícia Militar de fazer um levantamento com base nas ferramentas de inteligência policial que nós temos, ferramentas informatizadas e aí identificar os locais onde há concentração desses crimes, os horários, os dias da semana e aí nós realocamos policiais de toda a região do Vale do Paraíba para emprego nesses locais de concentração de crime. Isso tem contribuído, sem dúvida, para a redução desses indicadores. Mas a solução para os problemas de segurança não é só emprego policial. Então, nós temos hoje uma outra frente importante, que é a parceria com os outros órgãos de segurança e, principalmente, com as prefeituras. Em São José dos Campos, a prefeitura tem sido uma parceira muito bacana, muito solícita para ajudar nos trabalhos voltados para a segurança pública. E tem uma outra frente importante, que é o trabalho em parceria com a comunidade, através dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGES e os Núcleos de Vizinhança Solidária. Esse trabalho aproximado da polícia com a comunidade nos permite duas coisas importantes. Primeiro, melhora o fluxo de informações, então a polícia conhece melhor a dinâmica da comunidade e pode, então, oferecer um serviço mais personalizado. Nós sabemos que São José não é uma cidade só, os bairros são muito diferentes, as dinâmicas são diferentes e a polícia precisa posicionar o serviço para atender essa demanda. Há bairros em que os horários, em que os moradores estão na rua, são mais suscetíveis, são horários diferentes, por exemplo. E uma outra coisa importante é que permite que a polícia possa apoiar a comunidade no sentido de orientá-la para comportamentos seguros, educar as pessoas para a prevenção de crimes e de acidentes. Então, essas informações a polícia tem condições de passar para a comunidade e orientá-la para a prevenção dos crimes e isso tem resultado na queda de todos os nossos indicadores. Um trabalho preventivo sempre, né? Sem dúvida. Tá certo. E vereador, o senhor faz parte do Conselho Municipal de Segurança. Explica para os telespectadores da TV Câmara o que é esse conselho, quais os trabalhos que vocês desenvolvem? Então, esse conselho é um conselho composto por várias entidades da sociedade civil, do poder público também. Estão presentes representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, várias representantes da UAB, etc. E eu represento aqui a Câmara Municipal. É um conselho multidisciplinar em termos de participantes, né? Você atende várias frentes e nós temos conseguido dar um suporte e pelo menos aproximar, construir as pontes que a gente precisa para melhorar a segurança pública. Ah, tá certo. Bom, e já que o assunto é prevenção, sabemos que a polícia desenvolve algumas ações com estudantes da rede de ensino particular e pública. Tem o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, conhecido em todo o estado de São Paulo. É só no estado de São Paulo ou a nível Brasil, ProERD? Não, nós temos em vários outros estados do país também. Em vários outros, então é no Brasil inteiro. Então, conhecido em todo o país, né? No nosso ProERD. Eu acho que São Paulo foi pioneiro, não foi? Começou em São Paulo? É, hoje o programa mais antigo no país é o que está em São Paulo. Tá certo. E algumas pessoas, de repente, que estão acompanhando o programa ainda não sabem. O que é o ProERD? Vamos explicar direitinho para o pessoal em casa. O ProERD é um programa que nasceu nos Estados Unidos, que pensava na importância da presença do policial em sala de aula para falar dessa temática importante, que é a prevenção das drogas e da violência de uma forma geral. O policial tem um programa, é um conjunto de aulas que são executadas em três meses. Elas são mesmo na carga horária normal do aluno. Então, em um determinado momento, o professor sai e é como se fosse uma matéria daquele curso dele. E o policial entra e executa esse programa, abordando coisas importantes com as crianças, respeitando o nível de desenvolvimento delas, abordando esse tema tão difícil, mas respeitando o momento do desenvolvimento delas. E esse programa é muito bom porque ensina as crianças a dizerem não para as drogas. Já dizerem não na primeira oferta. E aí nós estamos falando de todos os tipos de droga, não só as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. E além desse benefício, você tem o benefício da aproximação da criança com o policial. Cria um elo de amizade entre os dois, né? Cria um elo muito forte, a criança vê o policial como alguém protetor e aqui ela pode se socorrer em momentos de necessidade, momentos de perigo. E são milhões de proerdeanos aí que a gente fala, né? Formados no estado de São Paulo, milhares aqui são os outros campos. As formaturas sempre são muito ali animadas. Vai lá o... O mascote. O Daring, né? O leãozinho, o pessoal. E tem todo aquele comando que eles vão passando para as crianças, né? E passando as informações. E a gente vê realmente a aproximação do policial militar. Porque as pessoas muitas vezes criticam a polícia. Mas pode ter certeza que numa hora de emergência, a hora que a coisa pega mesmo, a primeira coisa que qualquer cidadão pensa é na polícia militar. Vai lembrar. E uma coisa importante é que o Proerde em São Paulo é o programa que mais crianças formou no mundo todo. No mundo todo. Então realmente é um programa que está bem disseminado. Muito importante. Tá certo. Bom, e a gente conversa mais sobre o tema segurança na volta do intervalo. O Cidade em Foco volta já. Estamos de volta com o Cidade em Foco. No programa de hoje, conversamos com o vereador, professor Calazans Camargo, e o capitão júnior da polícia militar sobre a segurança em nosso município. O Cidade em Foco foi até as ruas para ouvir a opinião da população sobre este tema. Vamos acompanhar? Eu moro no bairro Jardim Nova Flórida, fico na Zona Leste, São José dos Campos. Lá está terrível. Semana passada mesmo, o filho da minha vizinha foi assaltado num ponto. Do lado da casa dele, só ficou com a bermuda. Levaram os pertences dele todinho. Meu filho ficou também num bairro vizinho, foi jogar bola, ficou também sem os pertences dele. É casa. Do lado da minha casa levaram quatro televisões do vizinho. Na avenida, embaixo também. Está terrível. Não tem segurança. Nós não temos segurança. Eu moro no Jardim das Indústrias, lá tem melhorado bastante. Até eu comentei com a minha namorada esses dias que toda vez que a gente chega de noite lá, sempre tem um carro de polícia parando lá. Eles param, esperam a gente entrar em casa. Então tem melhorado bastante, na minha opinião, o policiamento de São José dos Campos. O meu bairro é lá do 31 de março, você entendeu? São José dos Campos. Então ali está precisando mais de segurança. Há muito assalto ali nas praças, você entendeu? E precisa de pôr, sim, bastante câmara ali, assim, entendeu? Eu moro no Jardim das Indústrias. E lá, eles tiraram a polícia militar que tinha lá. Então está essa briga de abaixo-sinado para poder voltar. Muito roubo, muito assalto. É um bairro, assim, eu acho bem perigoso o jardim. Mas vamos ver se volta, né, o policiamento. Porque antes com eles, assim, a gente sentia mais seguro. Hoje já é mais complicado, né? Eu moro aqui no centro, Floriano Peixoto. A gente tem bastante apoio da polícia militar, da civil, mas não acaba, a bandidagem não acaba. O que nós fizemos? Eu e meu filho juntamos dinheiro nove meses, colocamos três câmaras na frente, uma no fundo, usuários sumiram, narcotráfico também, teve um traficante que até mudou. Todo dia, dois, três carros que eram furtados, todos os dias. Já os comerciantes não estão mais sendo assaltados. Nós temos cobertura da nossa polícia. A militar é muito hábil. Mas nós, mas, estava entrando um dia sim, um dia não na minha casa. Bom, nós acompanhamos, capitão, algumas, alguns moradores, né, de São José. Um morador citou que tem policiamento, a outra reclamou de uma base da polícia militar que foi retirada. Como que funcionam essas bases? Geralmente, eu posso solicitar, não sei, na polícia ou buscar ajuda de um vereador para instalar uma base da polícia militar no meu bairro ou, de repente, você, no caso que ela cita lá aqui, essa base, ela foi removida. Ela foi, provavelmente, por causa de algum estudo, está em outro lugar. Como que funciona essa questão das bases da PM? A base da polícia militar... Nos bairros, né? Sim. A base é uma das possibilidades de se levar segurança para a população. Em alguns casos, ela é bastante útil, mas, em outros casos, ela pode não ser o melhor remédio. Porque, para você manter uma base da polícia militar funcionando, você precisa de um contingente policial imobilizado, cuidando só do prédio. E isso, às vezes, limita a oferta de serviços de segurança. Porque o policial, numa viatura, numa motocicleta, numa bicicleta ou mesmo a pé, rondando o bairro, ele traz mais segurança para a população do que simplesmente ali, cuidando do prédio, parado no prédio, para receber as pessoas. Então, a base, ela é, sim, uma boa ferramenta em determinadas circunstâncias. A cidade, ela é muito dinâmica. A cidade é um ser vivo. E, eventualmente, nós temos que rever as políticas de policiamento em determinados bairros. Onde as bases, elas são desativadas, é porque houve um estudo e verificou-se que nós ofereceríamos um melhor serviço desativando a base e empregando aqueles policiais no próprio policiamento do bairro. Porque a base, ela tem uma área de atuação limitada. Por exemplo, se ela está numa praça, a praça é cercada por casas, o policial ali, ele oferece a segurança para aquele entorno muito restrito. E hoje, com o sistema 190, o policial não precisa estar enxergando a rua, enxergando a casa para oferecer segurança. Se a pessoa precisar, ela liga o 90 e a viatura rapidamente vai ao local. Aliás, ter policiais rondando o bairro diminui o tempo de resposta da polícia militar, porque aumenta o contingente na rua. Tá certo. Vereador, nós sabemos que segurança é um tema que o senhor sempre debate na tribuna, um assunto que o senhor sempre traz em questão aqui na Câmara Municipal, né? Quais são as principais demandas, nesse sentido de segurança, que chegam até o gabinete do senhor? Nós observamos aí dois moradores do Jardim das Indústrias solicitando ronda ostensiva. Então, na verdade, devido aí ao fechamento da base comunitária do Jardim das Indústrias, inclusive foi uma base que nós, comerciantes, nos mobilizamos, nós participamos na época, né? Foi construída essa base, moradores e tal. Foi importante, ela teve um momento, mas a nossa base do Jardim das Indústrias, ela foi a última a ser desativada praticamente em São José dos Campos. Inclusive, estamos para votar uma lei aqui na Câmara, estamos para votar. Conversei hoje com o Coronel Félix, lá no Conselho de Segurança, que é a lei que vai possibilitar, vai oficializar aquela base compartilhada de polícia militar e a Guarda Civil Municipal, mas elas vão ocorrer, esse compartilhamento, uma base no subdistrito, São José Xavier e o Jardim de Mello, que está para efetivar. Na cidade, praticamente, não tem mais, porque mudou a política da própria Secretaria de Segurança Pública com relação às bases militares, que foram implantadas no estado inteiro, em longa escala, em larga escala, em um determinado momento, né? E como aconteceu ali, você vê que as munícipes falaram ideias diferentes. Um falou que o policialmente está sem próximo. É porque o policial pode fazer a ronda, porque ele está na rua, ele não está parado na base. Nós melhoramos a ronda no bairro, né? E vai atingir até mais moradores, né? Porque imagina, o policial na base, ele está ali, eu passo, eu vejo. Mas quando ele está rondando, ele vai passar por várias ruas e vários munícipes vão conseguir visualizar e a sensação de segurança aumenta. Isso. E essa base, inclusive, do Jardim das Indústrias, ele é anexa ao UBS. Nós estamos com estudo aqui na Prefeitura, provavelmente, para uma ampliação do UBS, que está sendo solicitada há muito tempo. Ali vai vir uma comunidade grande para o Jardim das Indústrias, ali, para a região, que é os condomínios Minha Casa Minha Vida, nível 1, Miranda, Limoeira 1 e 2, ao lado do Esplendor, que fica entre ali o Jardim das Indústrias e o Pôr do Sol. Nós vamos ter quase 2 mil pessoas vindo para lá, né? Então, as estruturas vão precisar melhorar bastante no Pôr do Sol e no Jardim das Indústrias, né? De educação e tudo mais. Então, talvez o UBS resolve já ir para lá também. E lá no Jardim das Indústrias, o que está muito forte é o Vizinho Solidários. Nós somos o primeiro bairro a implantar na cidade o Vizinho Solidários. Inclusive, nós estamos propondo já uma reunião, estamos formatando com a dona Edna Zordã, que é a nossa presidente do Conselho Centro-Oeste. Nós estamos ali já pensando numa reunião com os tutores, né? Quais ações são desenvolvidas pelo Vizinho Solidário? Não, eles fazem aí o monitoramento da sua rua. Como essa pessoa falou que tem uma câmara, as pessoas até disponibilizam a câmara da casa dela. Ah, entendi. Mas eles têm uma comunicação entre eles. Tem aquele lance também que é alguns... Por e-mail, por WhatsApp. Alguns moradores estão criando grupos no WhatsApp. Então, olha, eu estou chegando. Aí um sai e fica ali fora para observar o vizinho entrar na garagem. Tem várias ações que eles fazem, né? Entendi. Orientação da Polícia Militar. Sempre com orientação da Polícia Militar. Isso. Bom, e a gente conversa mais sobre o tema segurança na volta do intervalo. O Cidade em Foco volta já. Estamos de volta com o Cidade em Foco, um programa que debate assuntos que interferem no dia a dia da população de São José dos Campos. No programa de hoje, você confere um bate-papo com o vereador, professor Calazans Camargo e o capitão Júnior da Polícia Militar sobre a segurança em nosso município. São José dos Campos conta também com o programa São José Unida Segurança e Inteligência. O objetivo do programa é definir ações que possam contribuir com o combate à criminalidade, garantindo assim mais segurança para a população. A iniciativa conta com uma força-tarefa que envolve a Guarda Civil Municipal, fiscais de postura, agentes de trânsito, polícia militar, civil, científica, corpo de bombeiros, além da Polícia Ambiental, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, a Rodoviária Estadual e a Rodoviária Federal. Capitão, nós falamos aqui, durante a nossa entrevista, a nossa conversa, de quedas nos casos, em diversos tipos de ocorrências em São José dos Campos. A união, de repente, de diversas polícia militar, polícia civil, bombeiro, a Guarda, pode ter contribuído com essa queda? Sem dúvida, ela contribui muito. A segurança pública é interesse de todos e as causas dos problemas de segurança envolvem vários atores, tanto governamentais quanto da própria comunidade. Então, por isso, é importante uma resposta em uníssono da sociedade. Todas as forças, governo, polícia e comunidade, juntos, atuando coordenadamente para enfrentar o problema. Quando nós atuamos de forma coordenada, sem dúvida, o problema, a solução é mais eficiente, a ação é mais eficiente. Está certo. O senhor tem acompanhado essas reuniões também, né? Nós temos acompanhado essa... Com certeza. Essa ação multidisciplinar é muito importante, porque envolve a inteligência, né? Num aspecto, assim, mais amplo, né? A troca de informações, inclusive, nós atuamos esse ano, nosso gabinete, diretamente, para que a polícia civil, a DIG, nós tivemos uma conversa com o doutor Darcy da DIG, que a DIG tivesse mais acesso às imagens da Câmara do COI, porque as investigações dependem de celeridade, de informações. Você imagina a polícia com o conteúdo, rapidamente recebendo o conteúdo das câmaras do COI, eles têm condição de estar aí fazendo o papel deles que é o investigativo e tudo mais, né? Bom, fruto de uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura, nós temos também em São José a atividade delegada, que ela estava suspensa desde 2015, retomou agora as atividades na segunda quinzena do mês de setembro. Conhecido como o Bico Oficial da PM, a atividade delegada prevê que o policial passa até oito horas no contraturno, né, capitão? Nos dias de folga, com remuneração que é feita pela Prefeitura. Como são definidos, na verdade, os locais que vão receber a atividade delegada? Como funciona essa seleção? Há uma comissão, uma comissão paritária formada por integrantes da Prefeitura e da Polícia Militar, que com base nos indicadores estatísticos da cidade, define os locais e dias de emprego desse contingente na cidade toda. Aqui em São José dos Campos, os policiais, eles são empregados para fazer fiscalização de posturas e fiscalização de emissão sonora nos municípios, porque nós temos uma demanda muito grande de perturbação do sossego. E perturbação do sossego é um problema que nós combatemos muito mais eficientemente com uma atuação administrativa, municipal, do que com a ação policial. E São José tem uma lei muito boa, a Câmara aprovou uma lei de excelente qualidade, que tem sido referência para todo o Estado no que se refere à regulamentação de emissão sonora. O caminho sempre é ligar um 9-0 quando eu tenho perturbação de sossego? Depende do caso. Um baile, por exemplo, que está acontecendo na minha rua. As pessoas, todas as pessoas têm uma lei de ligar. É o fluxo, né? Que é uma coisa comum que tem acontecido muito. O ideal é assim que a pessoa saiba que vai acontecer... Ah, sim, fazer um trabalho preventivo. Exatamente. Porque quando a gente sabe que vai acontecer, a gente pode mandar as viaturas da Polícia Militar ocuparem o terreno e aí desestimularem uma ocupação que cause transtorno para a comunidade. As pessoas fazerem festa não é o problema. O problema é você fazer uma festa que causa transtorno para todas as pessoas, que cria uma desordem no bairro. Bom, vereador, uma outra bandeira que o senhor cita sempre aqui é o esporte. Professor, né? Calasans Camargo. E a Polícia Militar, ela também tem atuado nesse segmento, né? Ela ministra alguns cursos aí, judô, karatê. Eu não sei quais os cursos são, vocês podem explicar melhor para a gente. Mas o senhor acha que o esporte também é um caminho para prevenir a violência? Não, com certeza. Inclusive, esse projeto da Polícia Militar, ele vai mais ou menos da linha preventiva do PROERD, né? Só que é utilizando esporte. São policiais, são faixas pretas. E é o grupo ligado à DPM, é a Associação Esportiva da Polícia Militar, que é um grupo campeoníssimo. Acabou do menino aí, o filho do Anderson Neves, que é do Águia, né? É policial militar. O menino dele aqui, o Hernani Neves, acabou de ser bicampeão pan-americano, campeão sul-americano em Lima, no Peru. Eles têm um trabalho fortíssimo. Eles têm levado essa expertise também com os professores que são policiais militares para as comunidades. No primeiro batalhão, é dentro do hangar do Águia, né? É dentro do batalhão. E o 46º tem espalhado em vários locais da cidade. É um arte, Marcelo? Judô. É o Judô, né? Judô. Então, inclusive, com parceria nossa, através da Federação Paulista de Judô, nós estamos ativamente com os materiais, aqueles tatames, uma certa infraestrutura para esse trabalho. Nós somos parceiros diretos através da Federação Paulista de Judô, né? E temos outras frentes, esse projeto de esporte educativo do Lions, é um exemplo. Estamos em seis bairros, na Zona Leste, sempre em locais onde há um risco social, né? Com as crianças, né? E é um trabalho que funciona mesmo, é um trabalho formativo. E eu vou além. O esporte, ele é realmente importante, tem várias frentes. A Prefeitura Municipal de São José é diferenciada. Temos muito esporte gratuito pela comunidade. Mas uma bandeira que nós precisamos efetivar em São José dos Campos, você vê que a São José dos Campos é recordista no estado de São Paulo, só perde para a capital em termos de apreensão de jovens infratores, né? Nós só perdemos para São Paulo, capital, né? E a solução para isso, para a gente parar e enxugar gelo, no meu entender, se eu fosse o dono da caneta, eu investiria todas as minhas fichas para um resultado a médio e longo prazo, a questão da escola integral. E nós temos uma segunda realidade que é a mais triste, né? Que às vezes você tem que resgatar o jovem, a criança e o jovem da própria família. Porque a família está envolvida com tráfico e alcoolismo, etc. Mas uma escola com contraturno eficiente, não um depósito de gente. Em que você tenha acompanhamento escolar, reforço de tarefa, você tenha cultura, você tenha esporte, né? E realmente faça a formação. Com a aproximação das festas de final de ano, os corredores de compra ficam sempre lotados. Nessa época, também, a polícia militar costuma distribuir algumas cartilhas para orientar a comunidade com dicas para prevenir roubos, por exemplo. O que que contempla essa cartilha e quais as dicas que nós podemos passar para os telespectadores, capitão? Então, principalmente com cuidado com a bolsa, né? Trazer a bolsa à frente do corpo, não ir ao comércio ostentando joias, muito cuidado com o celular. O celular hoje é objeto de desejo dos criminosos, né? Porque eles se transformam em dinheiro rápido. Evitar atenderem. Então, é importante trazer o celular no bolso da frente ou dentro da bolsa. Se precisar usar o celular, procure entrar num comércio, algum local mais seguro. Não use o celular na rua. Aqui também é muito comum nós vermos pessoas usando o celular no ponto de ônibus, sozinhas e é bom evitar essa atitude para reduzir a possibilidade da pessoa ser vítima de um furto ou de um roubo. E a importância também, né, capitão, das pessoas registrarem o boletim de ocorrência quando sofre qualquer tipo de furto ou de roubo, porque é através desses boletins que vocês criam ali as estatísticas e definem onde que são realizadas, enfim, as rondas, né? Então, acho que é legal alertar a população. É muito importante que você, cidadão, comunique à polícia sobre os problemas de segurança que você sofreu. Porque essas informações, o local, o horário, a característica do criminoso, a forma como ele agiu, todas essas informações são riquíssimas para o nosso trabalho, porque elas nos permitem orientar o emprego do policiamento e orientam, inclusive, as investigações da Polícia Civil para que nós possamos, primeiro, evitar os crimes e, segundo, responsabilizar os criminosos que cometem esses crimes. Bom, e o Cidade em Foco de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do vereador, professor Calazans Camargo. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos também o capitão Júnior da Polícia Militar. Muito obrigada. Estamos sempre às horas. Você pode conferir esse programa na íntegra também no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri